Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora parar Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo vivermos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Os filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Eu vou rifar meu coração Vou fazer leão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar que um coitadinho Vive sempre sem carinho Fica sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber para onde ir Eu vou procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carim, pai Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar que um coitadinho Vive sempre sem carinho Fica sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber para onde ir Eu vou procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carim, pai Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Por amor, carim, pai Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por tu te tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza o grande amor Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por tu tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Deus eu não sou cachorro não Você pode encontrar No imbu e samori Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algo prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de canção Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no teu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de canção Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Gravado no teu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de canção Com lindos sonhos de verão No toque do seu telefone Você vai ver Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Ao ver chegar o fim Tentou me seduzer Chorando me abraçou O ofereceu O ofereceu Pediu E suplicou Me perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E sair E sair Sair de sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitava o homem Que te amou demais Abusou de mim Ele passou pra trás E sair Sair de sua vida De cabeça E erguida Coisa que você não fez E eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzer Chorando me abraçou E o corpo ofereceu Pediu Pediu E suplicou Me perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E sair Sair de sua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que te amou demais Abusou de mim E ele passou pra trás Sair de sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Sair de sua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitava o homem Você não respeitava o homem E te amou demais Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Se eu tivesse o domínio do meu coração Pra arrancar do meu peito Pra arrancar do meu peito essa louca paixão Eu me entrego inteiro E recebo E recebo verdade Então Eu iria gostar de uma outra pessoa Que entenda que amor não é coisa boa E de fato me desse um amor De verdade De verdade Mas É ficar É ficar Com você Mas Os sentimentos Que vem do peito São sempre São sempre difíceis De se controlar Hoje Quando bate bem esporte amor Não tem jeito E a gente tem mesmo Amor É ficar É ficar Com você Se eu tivesse o domínio do meu coração Pra arrancar do meu peito essa louca paixão Eu me entrego inteiro E recebo verdade Então Eu ia gostar de uma outra pessoa Que entenda que amor não é coisa À toa, e de fato me desse um amor de verdade Mas, novamente eu tenho que me conformar E está sendo difícil deixar de te amar Pois eu faço de tudo e não posso esquecer Ah, novamente os desejos do meu coração Me domina e eu volto a perder a razão E o que resta fazer é ficar com você Mas, os sentimentos que vêm do peito São sempre difíceis de se controlar Pois, quando bate bem forte é amor Não tem jeito E a gente tem mesmo É que se entregar Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Sem muitas casas de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual O meu caso é mais um, é banal Mas peço atenção, por favor Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixo em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quer tomar fodas, não me embriagar Se eu nem que o sono me deite no chão Garçom, eu sei que estou enchendo o saco Mas todo medo fica chato Valente E tem toda razão Garçom, garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixo em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar fodas, vou me embriagar Se eu pegar o sono me deite no chão Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixo em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar fodas, vou me embriagar Se eu pegar o sono me deite no chão Essa é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver no título Só pensando em você Se amanhã você me encontrar Diga assustados com outro alguém Faça de conta E pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou me dar E as canções tão lindas E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas não mais ouvirai E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor que tem o amor E muito vai chorar E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Essa é A última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém